O que é o meu sol, já começa a brilhar Em mim, fiz-te entardecer Em mim, da minha mãe, chega Eu me esmela na frente Eu me entendi, que eu me entendi Eu me entendi, que eu me entendi Eu me entendi, que eu me entendi E agora, sei que amanhã o mundo vai mudar Te insistir, minha dor vai tirar Vai tirar O choro pode mudar Uma noite Mas a alegria ela vem Te unhar e cedo O novo As estrelas podem formar Contra minhas sonhas Mas Cristo vem bem de manhã E tira meu medo O choro pode virar uma noite Mas a alegria vem pela vida Jesus enxuga as tuas lágrimas Jesus está enxugando as tuas lágrimas Siga a mão do Senhor Crescidas as tuas lágrimas E agora, sei que amanhã o Senhor E agora, sei que amanhã o Senhor E agora, sei que amanhã o Senhor Viu acordar Jesus Cristo Minha dor vai tirar Vai tirar Vai tirar Vai tirar O choro pode durar Uma noite Uma noite Uma noite Mas a alegria ela vem Te unhar e cedo Uma noite Uma noite Uma noite Mas a alegria ela vem Te unhar e cedo E agora, sei que amanhã o Senhor Hoje em dia Tuita gente chorou neste untuko E parecia que seu choro não tinha mais fim E você ia até aqui nesta tarde E você está sentindo a luz do ar E você está investigando as suas mães Porque a palavra de Deus diz Que o choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã Ganhou nessa palavra Ele tinha todo medo, todo medo Todo ressentimento Ele tinha Ele tinha Ele tinha Ele tinha Ele tinha